Hoje, no Brasil, mais da metade da nossa população possui smartphones. Então, aliada à tecnologia, foi desenvolvida uma ferramenta inovadora que vai otimizar os serviços da Polícia Militar, favorecendo o bem-estar de toda a população. Atualmente, o tempo gasto pelo cidadão para se identificar e registrar uma ocorrência através de uma ligação ao número de emergência é de dois minutos. Mas, com a nossa iniciativa, isso pode mudar com um simples toque de um botão. Através do aplicativo 190, diminuiremos este tempo para incríveis 5 segundos, além de também reduzir o número de trotes recebidos pela corporação, evitando gastos de tempo desnecessários do nosso contingente. Além disso, com a redução da demanda de atendimentos telefônicos, poderíamos reutilizar esse efetivo para outras áreas como acompanhamento operacional, desenvolvimento de projetos, atividades de inteligência, entre outros. O aplicativo, que é pioneiro no país, é gratuito e estará disponível para as plataformas Android e iOS. Com o objetivo de um atendimento mais rápido e eficaz, os usuários poderão registrar as suas ocorrências em forma de mensagem ou áudio, informando a corporação se permanecerá no local ou não. Após o envio da ocorrência, o aplicativo 190 acionará a viatura mais próxima, informando os dados da unidade e tempo médio em que ela chegará no destino solicitado. Além disso, o aplicativo também conta com os serviços de visualização do baralho do crime, consulta da situação de veículos, contatos da companhia e avaliação do atendimento. O serviço prestado pelo aplicativo 190 tem integração direta com o sistema de GPS da Waze, facilitando a localização e escolha dos melhores caminhos aos nossos policiais. Existirá também o ganho real no combate a ocorrências dinâmicas, como por exemplo, assalto a coletivos, onde as vítimas permanecem em movimento. Para os gestores do serviço, possuímos uma interface completa e personalizada, com todos os dados estáticos e de controle para auxílio nas tomadas de decisão. Então, através desse serviço que é inédito no país, otimizaremos o contato do cidadão com a Polícia Militar e faremos com que o nosso trabalho seja exercido da forma mais eficiente possível. Aplicativo 190 tem a polícia mais perto de você. Aplausos 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 Aplausos